E aí galerinha do canal Perdes Criador seja bem-vindo mais uma vez aí a mais um vídeo aí Convido você a conhecer aí nosso trabalho e está acompanhando aí no dia a dia coisas sobre mexida, alimentação, cuidados Coisas simples, coisas mais avançadas, mas tudo isso para estar ajudando você aí com suas aves Se você não me conhece, eu sou Perdes Criador e convido você hoje a assistir a nosso vídeo Assiste até o final para que você entenda o passo a passo e como a gente trabalha aqui no nosso canal É isso aí galera, hoje a gente vai tentar tirar algumas dúvidas aí né Como você vai proceder aí, como é que você vai estar reagindo aí com seu pássaro Que você quer acertar ele ou que você quer aí fazer aquela primeira mexida para levar ele para o torneio Então o que você deve observar? Seu pássaro gosta da fêmea, a tonalidade da fêmea que seu pássaro gosta Se seu pássaro interage aí no dia a dia com seu pássaro Se sua fêmea interage aí com a sua fêmea e a sua fêmea com o macho Você deve aí estar pensando aí o que seu pássaro deve fazer, beleza? É isso aí, eu vou passar algumas dicas aqui agora rapidinho Para que você possa aí estar percebendo o que você tem que fazer Eu recebo aí com frequência uma pergunta muito interessante E aí Perdes, como eu posso aí estar aí acasalando ou casando meu pássaro aí pela primeira vez? Primeiro, para fazer uma mexida ou apresentar uma fêmea a um pássaro Ele tem que estar pronto e assim você terá mais sucesso no manejo No que você quer, no seu projeto Vamos falar aí de passo a passo Primeiro, nunca presente a fêmea a um coleiro ou papacapim Ou seja, o pássaro que você quer de repente Sem antes casar aí no piado ou primordial aí, né? Ou principal Para saber se ele está gostando da fêmea aí Ou do macho, ou até do jeito que você está apresentando Segundo passo Para casar no piado Deixe a fêmea aí em outro cômodo Aí por uns 5 ou 10 dias Observe aí se ele está tendo aquele namoro auditivo Entre dois, entre eles dois aí E se um chama, outro responde Um responde, outro chama Quando começarem a fazer isso Já é um bom sinal Aí você vai estar aí sabendo se realmente Seu pássaro está acasalado aí E você vai começar aí a mexidas, beleza? Então o terceiro passo aí que você deve observar aí É se depois de 5 ou 10 dias De piados De estante Você vai aí colocar eles Lado a lado Um do outro Com uma proteção aí, né? Dividindo Ou seja, uma capa Ou até uma parede Mas que você possa deixar aí alguns dias Até que ele veja Que ele está muito fogoso Você vai aí Está fazendo um furinho aí Numa proteção Deixando aí Alguns dias aí Ele ali Tentando ver a fêmea Tentando se aproximar da fêmea Para que esse processo aí se realize Você tem que ter calma Para que isso aí aconteça Então, beleza Depois que você fez tudo isso Retire aí a proteção Para ver aí A reação do seu pássaro Como ele vai estar reagindo De forma moderada Se é normal Se o macho está realmente casado E respeita a fêmea Porque o pássaro ali Nessa condição Ele tem que estar respeitando a fêmea O pássaro nunca pode estar cantando Ali Fogoso Mostrando que realmente Não precisa ali Respeitar a fêmea Ele tem que respeitar a fêmea Quando você coloca na mexida Ele tem que travar Não pode cantar Porque quando chega no torneio Ele vai estar realizando ali O ato de defesa Vai estar defendendo ali O seu pássaro Vai estar ali Buscando Travar Cortar o outro Para que esse pássaro Não venha tomar seu território Nem a sua fêmea Por isso que os pássaros cantam A gente muitas vezes Se pergunta Por que que os pássaros cantam E é justamente por isso Para defender seu território Então se você aí gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe Mostre aí para um amigo Acompanhe aí A gente está sempre mostrando aí Nos torneios Campeonatos Temos mais vídeos aí No nosso canal Se você quiser Procurar aí Mais vídeos aí Para que esses vídeos aí Possam aí Estar Te ajudando aí Cada dia a mais Beleza Espero que Todas as dicas aí Que eu dei Foram úteis Úteis Então Você Busque aí Aprender nesse dia a dia Busque mostrar aí A sua fêmea Com cuidado aí Para o seu macho Para que você não venha Estragar a temporada Ver se o pássaro Realmente está aberto Porque uma mexida Tem que ser feita Da melhor maneira possível Para que o pássaro Muitas vezes você vê O pássaro cantando Numa ordem dessa E acaba Ah meu pássaro está aberto E muitas vezes É um fogo falso E você acaba levando Seu pássaro No torneio Passando vergonha Então leve na hora certa Leve se realmente Eu estiver casado Ou se você vai escolher Pela submissão Pelo encontro de casais Ou por qualquer outro Tipo aí De Mexidas aí Que você criar Certo? Seja na capa dupla Seja na Na divisória Seja no furinho Seja Solteiro Aí você vai escolher O que vai ser melhor Para o seu pássaro Porque cada pássaro Se adapta A um tipo de mexida E a um tipo de projeto Então Lembrando aí galera Vou estar aí Mostrando passo a passo Meus pássaros ainda Não estão na hora De levar para o torneio Tem gente aí que fala Ah seu pássaro Não está cantando Eu não me importo O que eu importo é que Eu puxo meu pássaro Na hora certa Já fiz muito esse erro E espero que vocês Não cometam esse erro E se vocês chegaram até aqui Deixe aí a cidade O lugar que você Está assistindo esse vídeo Compartilhe aí Nos grupos Que vocês estão aí Compartilhe aí Com um amigo Com um colega Com um primo Com um avô Com um tio Para que esse vídeo Possa chegar Cada dia mais A pessoas Que precisam disso Beleza E como eu sempre falo Fica com Deus E até mais Bye Tchau Tchau Tchau